Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Esse é o cinema. Olha ali, um pedadinho. Saí para passear. Tava muito sol. O que ela precisa? Um mato de sol. Onda da chuva. Um mato de sol. Bem, você se tola, um amiginho. O pintinho também saiu para passear. Mas tava chovendo. O que ele precisa? Um mato de sol. Um dada chuva. Um dada chuva. Vocês acertaram de novo, amiguinhos. Você vai ganhar um toféu de dança mais esperta do mundo inteiro. Dá um like nesse vídeo. E se você quiser no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bye, bye. Like, 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 like. Um saufão. E até tostou no próximo vídeo. Que beijos, 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 moi. Tchau, bye, bye. Like, 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 like. E aí